Gato, o Garrincha do Cisal está aqui com a gente contando um pouquinho da sua trajetória Ele que vestiu as cores do Vitória aqui, fez sucesso, fez mais de 200 gols Uma trajetória brilhante, também defendeu as cores do Retiro Você chegou a vestir as cores da seleção do Retiro? Consegui, eu discutei o intermunicipal que chamava na época o campeonato do Cisal E foi muito bom, muito gratificante ter participado da seleção do Retiro E a gente fez um futebol bom, a gente classificou ainda na primeira fase E naquele tempo o futebol era muito cirrado, muita seleção boa Mas graças a Deus a gente se saiu muito bem E eu sinto o maior prazer ter vestido a camisa da seleção do Retiro Chegou a fazer algum gol pela seleção do Retiro? Fiz, 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 contra a queimada mesmo fiz um gol e foi muito vibrante Você jogava também, era de ponteiro direito na seleção do Retiro Ou era centroavante? Jogava de ponteiro direito E os dribles também? Os dribles eram desconcertantes, sempre chamava a atenção E meus dribles, o zagueiro sempre ficava, como se diz a gira, a ver navio E você, de baixa estatura, conseguia fazer gol de cabeça negado? É, eu tinha um impulso muito bom naquele tempo Eu sempre subia bem na área e sempre conseguia fazer gol de cabeça Que era uma coisa que todo mundo dizia Mas como é que um jogador baixo desse, de baixa estatura, faz um gol? Com uma zaga alta dessa Sempre o pessoal reclamava depois do jogo Mas era significativo Campeonato Municipal de Retiro, você chegou a ser campeão, ser artilheiro? Olha, o campeonato de retiro que eu disputava Eu já fui vice-artilheiro duas vezes Mas era assim, era um campeonato muito disputado Mas não conseguia ser campeão Você foi vice-artilheiro defendendo qual equipe? Lembra ainda? Olha, eu fui vice-artilheiro defendendo o Brasil O Brasil, me chamava o Brasil da Vaca Brava Aí eu fui vice-artilheiro do Brasil Isso na década de 80, por aí, né? É, mais ou menos aí, de 80, 80, 80, por aí Mesmo você sendo de Retiro Holândia Ter defendido as cores da seleção de Retiro Ter jogado por algumas equipes de Retiro Mas o gato virou mito Virou uma lenda aqui em São João Vencendo as cores do Vitória Como é que você explica isso? Você sendo de Retiro, mas virou ídolo aqui em São João Que pertence a Coité Olha, aqui é assim Naquele tempo, meu registro de batismo era de Coité Aí o pessoal sempre Ah, você aqui é de Coité Não tem ideia de Retiro, mas ele é de Coité Aí ficava naquela coisa Que eu era daqui, que eu era de Coité Aí fiquei aqui, comecei a jogar bola aqui E nisso passei muito tempo jogando bola aqui E com isso ganhei aquela confiança Aquela graça da torcida E todo mundo começou a me aplaudir Que eu também fazia por merecer Porque eu era muito habilidoso Muito veloz, fazia muitos gols E aí a torcida gostava Era isso que a torcida queria nos Jogos E é isso que eu fazia E aí caí na graça da galera E hoje em dia tem muita amizade E gosto tanto daqui Muitos anos depois a gente acaba se encontrando aqui com o Gato Para contar essa história Acho que 80, você encerrou em 87, 86, por aí? 86, 88, por aí Naquela época Se o Gato dissesse Ou eu não vou jogar Tentocito chorava Se ele não fosse Ah, se ele dissesse Ou eu vou beber, não vou jogar E a Vila vai dizer Que o Gato ia brincando Tentocito, aí a Vinaldo ia pegar Porque ele não tinha moto Ia negro pra casa do pai dele Que é a segunda casa de minha menina Ia de pé e trazia gato Gato, você se considerava o melhor jogador do Vitória naquela época? Olha, tinha aqui no Vitória Tinha um jogador excelente Não vou citar o nome de todos agora Mas eu era uma referência Era uma referência Aí quando tinha jogos Neném sempre ia me buscar lá na roça Daí porque só via a moto zoar Era Neném Buzinando, cadê ele, cadê ele Aí sempre ele ia me buscar Eu trazia Mas aqui, na verdade Eu acho que foi um dos melhores jogadores Que teve uma passagem maravilhosa Não desmerecemos os outros Só pra confirmar aqui Que Gato é natural do Retiro Mas uma fazendinha aqui bem perto Chamada Lager do Grande Lager do Grande, viu gente? Ele é natural do Lager do Grande Fez história aqui em São João E naquele duelo entre Bahia e Vitória O Gato só jogou só no Vitória Só no Vitória E como surgiu o convite? Lembra? Rapaz, eu sempre jogava lá em Zé de Rosa Lá na roça Lá na rua Aí os pessoal daqui vendo eu jogando lá Aí Rael tinha formado o Vitória Aí disse Rapaz, tem um cara ali em Zé de Rosa Que joga muito Era novinho na época Era novinho isso É um fio de juquinha Convida ele pra vir treinar aqui Aí ele chegou lá e me convidou Rapaz, Rael falou que era pra você treinar lá um dia Aí eu vim E depois desse treino No treino que eu vim fazer aqui Eu fiz dois gols no treino Aí encantou a galera Aí eu postei Pô, já boa atenção Aí daí por diante Aí eu fiquei aqui Comecei a jogar no Vitória Fiquei sempre treinando aqui E aí fiquei E fiz história aqui no futebol Maravilhoso Foi São João aqui Uma amizade incrível Gato Na época jogava descalço Tinha chuteira Ou tinha aquele famoso que chute Como é que jogava o Gato? Rapaz, eu fui um tipo De jogador que nunca joguei descalço Olha só Sempre eu tinha Sempre eu tinha uma chuteira Sempre eu tinha um tênis Quando eu não tinha Eu procurava emprestado Tinha gente que dizia Não, Gato, tu não vai jogar hoje Toma minha chuteira aqui Dá certinho teu pé Trinta e oito Toma aí, me dá Vou jogar No duelo Bahia e Vitória O Gato Nunca fez um gol No contra Bahia Não Infelizmente Apesar de eu ser um jogador Que fiz tanto gol Em todas Quase todas as partidas Que eu jogava Mas Bahia e Vitória Eu não consegui fazer um gol A marcação era muito junta Muito acirrada E sempre era recomendado Marca ele de cima Não deixa ele sair E com isso Eu não consegui fazer um gol Agora conta aí Como é que aqueles dribles Porque eu era bem Menorzinho O Gato está com 61 anos Viu gente? Nem parece Viu? Parece que ele está melhor Do que antes 61 anos Naquela época Com 20 18, 19 anos Ele tinha um drible Se você ver os dribles De Garrincha hoje Na época não tinha Foto Não tinha vídeo Não tinha nada Isso lá em 80 Mas se você recordar E ver os vídeos De Garrincha Era o Gato Gato Como é que você conseguia Fazer tudo aquilo ali? Olha Era uma ingenuidade Assim incrível Porque Eu determinava Aqueles dribles Assim Em segundos Em fração de segundo E dava certo Porque Os dribles A bola a mais É engano O negócio do drible Você faz que vai Às vezes tem a pessoa Que está ali marcando Pensa que você vai Você não vai Aí você já sai Para o outro lado Na maior velocidade E você enganava Aí eu enganava O marcador E aí eu ficava Com a galera Ficava satisfeito Aí tinha aquele famoso Ponteiro direito Fazia os cruzamentos E tinha alguém lá Para meter a cabeça Lá o Du Não tinha? Era Du Sempre que estava lá De centroavante Naqueles cruzamentos Que eu fazia Me saia muito bem Do marcador Mesmo a marcação Fizendo em cima Mas naquele tempo O pessoal sempre deixava A gente jogar Sempre quando era recomendado Não, pega de cima Mas quando não era assim Que era um zagueiro Que não marcava de cima Já sabia E dava espaço Para eu fazer a festa E aí que dava Fazer a festa Vem do Nelson? Fazer a festa E Du Sempre dava lá Na cabeçada O gol Era gostoso É, o Du era Você se recorda De um jogo assim Importante Um gol bonito Do Vitória Tem algum gol assim Que você ainda se lembra O gol mais bonito Mais importante Para as coisas do Vitória Rapaz, um gol Que nunca me saiu Da minha memória Foi um gol Que eu fiz Contra um Vasco De Tinda De Salvador Que a gente sempre vinha aqui Um gol de cabeça Que eu fiz Rapaz, aquele gol Mesmo baixinho Mesmo baixinho Não foi uma bola alta De uma rede Como é que foi essa história Olha, não tinha rede Na época Aí compraram a rede Nos campos não tinha rede Não tinha rede Não tinha rede Aí vamos comprar uma rede E bora É mais emocionante Como que é Aí Dermi Finado Que já faleceu Que era diretor do Vitória Eu era diretor do Vitória Eu vou comprar onda Comprar rede E eu vou Dar um prêmio Para incentivar Quem fizer um gol Pronto Aí ficou esse prêmio Ele falou que ia dar um prêmio Uma espécie Eu não recordo Quanto foi esse prêmio Mas Eu fiz o gol E ganhei o prêmio Meio teu dinheiro no bolso Meio teu dinheiro no bolso E foi bom E eu E aqueles galos Que vinham Todo o vestido do Vitória Que era doceiro do Bahia Que era feitiço Galo tinha esse negócio aí Conta essa história Nélson Botavam o galo Todo o vestido do Vitória Aí sortavam o galo No campeonato No começo do jogo Onde Todo mundo fazendo aquela Reza Era um feitiço Aí sortavam o galo O Bahia Galo é de feiticeiro Faz o pé do galo Feiticeiro E aí Ganhava ou perdia? Tinha de ganhar Tinha de perder Ô gato Você acreditava nisso? Nesse galo Vestido aí Do Vitória Do Bahia Que era um tipo de feitiço Existia isso mesmo? Não existia O pessoal sempre tinha Esse negócio Que era feitiço Que o Vitória Não ia ganhar Porque o Bahia Fazia não sei o que Não sei o que Com o galo Mas era só Era só Era só história Mas me falaram Que você Ia jogar Com o alho No calção Existia essa coisa? Ah existia Isso aí sempre existia Sempre quando eu saia de casa Sempre eu trazia um Betinho de alho Que se chama alho macho E aí eu botava No bolso Para sempre Diz que era Para me proteger um pouco Da E falar só o nome Não tinha um pouco de olhado E tal Mas se existia Isso aí existia E um tal de pó de pêmba Diz que o jogador Se jogava pó de pêmba No jogo Era verdade Isso aí Rolava tudo Rolava tudo Mas isso não existia Existia? Não rolava com o jogador Mas com o técnico Rolava tudo Por exemplo Quer dizer Os dirigentes Os dirigentes Iam Rolava isso Iam pra casa de curador Curador na época? Pra fazer peseu O outro ganhar E ninguém dormia Quem era o dirigente Do Vitória na época? O dirigente Era Rael ou não? Não O presidente era Rael O dirigente era Dermi 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 O presidente era Rael Zé Lys Zé Lys Todos os três dias Todos os três dias? E o Bahia Roderineu Todo mundo ia também? Tava vindo Não dormia Rapaz Então tava em paz Por isso que teve muito empate No Babi Olha Quando te dizia É o Babi Carro sumir Moto sumir Rapaz É a fé disso Naquele tempo Rolava isso Rolava samba Olha só Gente E rolava muito isso Hoje já rola E naquele tempo é pior Gato Alguma vez Algum jogo Será que não é por isso Essa onda aí De macumba Que rolava Não era por isso Que o Gato Não conseguiu marcar nenhum gol Contra o Bahia Será que não era isso? Eu acho que era isso Viu Pô No tempo rolava muito isso aí Viu O pessoal aí era esperto Em cima disso Gato Estamos finalizando esse papo Com o Gato Por onde anda Hoje Gato mora aqui Em Retirolândia Fica um pouquinho lá também Na região de Larro e Freitas Parou de jogar Na década de 80 Em 86 Aos 38 Aos 38 anos 61 anos Até agora Mais uma pergunta Que todos querem realmente saber Então a sua estimativa Quantos gols o Gato Marcou em toda a sua carreira Olha em toda a minha carreira Minha estimativa de gols Foi 212 gols Que eu fiz Eu fazia muito gols Em todos os campeonatos Que eu disputava Então a previsão Foi isso aí Não foi A previsão foi essa aí Você fez mais gols na região de Retiro Na região aqui do Goité Eu fiz gols mais na região de Retiro De Retiro Aqui também eu fiz muito gols Quase toda mistura Toda partida que eu tinha disputado aqui Sempre eu estava me fazendo Fazendo gols, né? Gato, tem saudades? E muita Muita saudade Porque o futebol Era uma coisa assim Que toda a vida foi Com muita paixão Todos nós temos paixão pelo futebol E gosta E eu sinto muita saudade Se voltasse atrás do tempo Eu queria ter meus 18 anos Para agora eu estar jogando também Será que temos hoje Na região de Retiro Tem um cara parecido com o Gato Aqui na região de Coité Tem um jogador parecido com o Gato Está faltando essa referência hoje? Olha, está faltando sim Hoje tem muitos jogadores bons, novos aí Mas devido ao futebol Que está muito diferente Daquele futebol Daqueles anos 80 O futebol hoje é mais Marcado Mais pegado Naquele tempo o pessoal deixava jogar E tal Mas para ter um jogador como o Gato Eu acho que ainda não tem não Não tem não, né? Não tem não Está aí Agora eu esqueci de perguntar Por que o nome Gato? Olha, porque o nome Gato foi assim Quando eu comecei a jogar bola Aí o pessoal Eu tinha aquele estilo Aquela velocidade Aquela habilidade Aí os caras começaram a dizer Rapaz, esse cara é um gato Como é que joga tanto assim? É um gato esse cara É igual a gato para jogar bola Pegou o gato Dito da nossa história Quem nunca viu jogar Pena que não temos vídeo Não temos fotos Vamos buscar mais arquivos Mas vai ficar registrado Aqui no nosso canal do YouTube Nas redes sociais Esse cara que foi um fenômeno Não temos mais um jogador Nesse estilo Baixinho Que fazia gol de cabeça Dribes desconcertantes Gato, a gente agradece demais Que mensagem você deixa aí Para essa geração Que busca realmente o futebol E fica aquela expectativa De ter um gato Realmente temos um gato No futuro Que mensagem você deixa Para esses jogadores Que querem realmente Subir e crescer Dentro do futebol? Olha, o futebol hoje em dia Ele está muito marcado Muito sem posição A mensagem que eu deixo É que tem muitos jogadores Aí no mundo Bom de bola Agora tem que procurar Sua posição E fazer por onde Não jogar só para a torcida não Jogar para o time E aí Com aí você consegue Se desfilar mais E ser destaque Nos jogos E nos futebol Que participam Dos campeonatos Mas tem um jogador bom Aí Mas só está faltando isso Mas gente Bate papo Por onde anda Eu falei com o gato Esse cara que fez história Na década de 80 Foi um mito aqui Do nosso futebol Forte abraço Vamos encerrar agora Com o Nelson Rapidinho Vamos encerrar com o Nelson